Bom, aqui no município de Rolim de Moura, Águas de Rolim já vem desempenhando um trabalho há algum tempo já e trazendo benefícios para a população do município de Rolim de Moura. Agora, mais uma vez, hoje dando início em mais uma construção de um reservatório para trazer mais qualidade de vida para a população. A gente vai conversar com o diretor, na verdade, presidente da Águas de Rolim, Eduardo Lana, que vai falar um pouco mais desse benefício para a população de Rolim de Moura. O lançamento da obra da construção de um novo reservatório, um novo reservatório com capacidade de 2 milhões de litros de água, fazer uma referência, três vezes mais água reservada do que todos os outros reservatórios que a gente tem no município de Rolim de Moura. Então, é um grande avanço para o sistema de tratamento de água, para o sistema de abastecimento de água da cidade. É um reservatório que vai custar 3 milhões de reais, uma previsão de obra de 120 dias, então é uma obra super rápida. A gente vai ter 140 estacas perfuradas na cidade, com cada estaca aqui na ordem de 10 metros de profundidade e uma base de concreto armado para vir aí, sim, um costado. O reservatório, ao todo, são 24 metros de diâmetro por 5 metros de altura, e ele vai nos dar um conforto para passar todo o período de estiagem, que é um período mais complexo de abastecimento, por um período de uma forma muito mais tranquila. Então, com isso daí, a gente vai permitir o avanço da cidade, o avanço do município, agregar novas economias, novas residências aos sistemas de abastecimento, e passando aí, sim, uma confiança no abastecimento que o cidadão de Rolim de Moura merece. É importante reforçar que isso daí é mais uma obra do nosso cronograma de investimentos. Desde 2017, quando a gente entrou na cidade, a gente reformou a ETA, a gente criou um novo módulo na ETA, aumentando 60% a produção de água tratada na cidade, reformamos as nossas duas captações de água do Rio Manicoré e da Dallancourt, trocamos as bombas, colocamos geradores de emergência para caso falte energia elétrica, não afete o sistema de abastecimento de água. Então, é mais uma obra que a gente tem feito para contribuir com o desenvolvimento do município, trazer novos investimentos para o município e gerar um aumento na qualidade de vida para a população. A água tratada é qualidade de vida e a gente tem, no nosso DNA, fazer um melhor serviço para a população de Rolim de Moura. Nosso objetivo, desde 2017 para cá, quando a gente entrou, ano após ano, a gente melhora o sistema de abastecimento. Anteriormente, à nossa entrada, o sistema de abastecimento era muito deficitário, tinha problemas de rodízio de água, coisa que não acontece mais. Hoje, o sistema de abastecimento da água de Rolim de Moura já é um sistema pleno. A gente já consegue colocar água em 100% da cidade. No período de estiagem, que é o período que se inicia principalmente de julho a setembro, é um período que ainda pode ter algumas intermitências de abastecimento nos pontos mais altos da cidade, de forma muito localizada. Só que com este reservatório, 100% do problema será tratado. Ninguém mais vai ter problema de abastecimento na cidade. A gente tem um contrato de concessão e dentro do nosso contrato de concessão, a gente tem a obrigação de fazer esses investimentos. A gente vai estar no município durante 30 anos, é o prazo do nosso contrato de concessão, e ao longo desses 30 anos, a gente tem a missão de levar água tratada e esgotamento sanitário para toda a população de Rolim de Moura. Então, isso daí é um investimento da concessionária para o cidadão. E a missão do município é todo o apoio que a gente tem recebido do prefeito, da agência reguladora, da Câmara, no desenvolvimento desses investimentos. Mas o investimento em si é da concessionária. No Rolim de Moura existe um déficit hídrico, né? Nós não temos aí a capacidade hídrica suficiente para atender o município. Então, isso é uma preocupação também de longo prazo, né? E o reservatório, ele está vindo justamente para que na época de seca nós não tenhamos racionamento de água no município, né? E essa é a importância hoje desse reservatório, não dos reservatórios de maior capacidade do Estado. Tem outro reservatório igual, esse em Arquemes também. Então, é um investimento importante para o município nesse momento. Esse ano, pelo antecipar aí as chuvas, nós não precisamos submeter a população ao racionamento, né? Mas o ano anterior já foi diferente, né? Então, nós precisamos nos precaver, né? Então, está dentro do plano aí de investimentos da concessionária essa necessidade de aumentar a capacidade de reservação de água tratada e também a possibilidade de você fornecer água para uma indústria que possa se instalar, porque talvez nos moldes atuais nós possamos até perder investimentos dentro de Rolim de Moura por falta de capacidade de fornecimento de água, né? Então, esse investimento vem no encontro de manter o fornecimento e possibilitar novos investimentos em Rolim de Moura.